A final estadual do circuito CESP de corridas será pela primeira vez realizada na sede do sistema FEComércio Rio Grande do Sul em Porto Alegre. É neste domingo, dia 8 de dezembro, largada a partir das 8 horas da manhã, com 500 participantes confirmados entre os percursos disputados de 3 km, 5 km e 10 km, um dos principais circuitos de corridas de rua do sul do Brasil. Teve início em janeiro, na praia de Atlântida Sul. Também, ao longo desta temporada de 2004, teve prova em Caxias do Sul e, ao todo, contou com 16 etapas. A decisão que conta com a participação de atletas que têm se classificado em pelo menos uma das edições com a colocação até o quinto lugar, no geral, ou nas categorias somando pontos ao ranking da competição. Tchau! Tchau, tchau!